Na atividade anterior, vocês tinham visto com a teacher Melissa, atividade I Spy, eu vejo, no qual vocês tinham que contar as Rotine Actions, que são as rotinas, as atividades que nós fazemos no dia a dia. E aí, deu certo? Não se esqueçam de mandar foto para a teacher de vocês, hein? Good morning, boys! Good morning, girls! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou a teacher Milene, professora Milene, da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista. E hoje nós vamos realizar a atividade 4 do 5º ano, Illustrated Routine. Ou seja, nós vamos criar uma rotina ilustrada. Todas as atividades que vocês têm como hábito de fazer todos os dias, vocês vão ilustrar. Pode ser por meios de fotos, pode desenhar no caderno, pode ser por imagens virtuais. Só que para isso, você vai precisar de um personagem. Qual é o seu personagem favorito? Por exemplo, pode ser o seu mascote. Eu tenho aqui a Jane. A Jane vai me acompanhar em toda a minha rotina, ok? Vamos ver na folhinha? A primeira atividade que temos aí é... I wake up at 7 a.m. Eu acordo às 7 da manhã. Dou um tempinho e aí... I get up at 7.15. Eu levanto às 7.15. E a Jane está lá comigo. Após eu acordar e levantar, eu vou para o chuveiro. I have a shower at 8 a.m. Logo após... I get dressed at 8.15. Eu coloco a minha roupa às 8.15. A Jane está lá comigo. Como você pode ver na figura. Tem um personagem, não tem? Aqui eu tenho o meu. Não se esqueça de escolher o seu. I have breakfast at 9 a.m. Às 9 horas, eu tomo o meu café da manhã. I brush my teeth at 9.30. Eu escovo os dentes às 9.30. E a Jane está lá comigo também, me acompanhando. Logo após... I study at 1 p.m. Vou para a escola e eu estudo à 1 da tarde. Quando eu volto... Olha lá! I play with my family at 6 p.m. Aí eu vou brincar com a minha família. Vou conversar. Vou contar como foi minha rotina do dia. E logo após... I go to bed at 10.30 p.m. Quando bate aquele sono, eu vou para a cama e vou dormir às 10.30. E você, qual é a sua rotina ilustrada? Qual é o seu personagem? O seu mascote? Não esqueça de bater uma foto e enviar para o seu teacher. Ok? Bye bye e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho